Oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou dar o telefone do Banco Inter para você ligar. Bom pessoal, o telefone do Banco Inter é 0800 940 9999 para você resolver produtos de sua conta. 0800 940 9999 Para o cartão Mastercard Inter, você vai ligar para esse número aí. 0800 979 7096 0800 979 7096 Se ainda não resolver o seu problema, só tem uma opção. Você abrir uma ouvidoria no Banco Central de segunda a sexta pelo número 145. Não se esqueça de anotar o número do protocolo. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tenha resolvido o seu problema. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo com mais dicas. E aí E aí E aí